Olá, meu nome é Júlia, eu leio do Colégio Evangelico em Jaraguá e eu leio o texto em os próximos dias. Em os próximos dias. No próximo dia, a escola vai com o sommerboban. Isso faz muito tempo. No frio, a escola vai com o ônibus de Zurich, em Aachen. No frio, a escola vai com o Leon e o Stefan para o futebolsfólio do futebolsfólio do futebolsfólio. Leon, Anja e Stefan se encontraram agora no próximo dia. Vai com o futebolsfólio, pízea e ouvir música. Nelas semanas, a escola vai com o futebolsfólio. Ela começa com um futebolsfólio apenas para o futebolsfólio. Plutus, por que muitas mulheres do futebolsfólio do futebolsfólio do futebolsfólio do futebolsfólio. Uma mulher da da Hauptstadt Berlim, a futebolsfólio e conhece o futebolsfólio. Isso é o verdadeiro hobby. Anja é agora não mais a nova futebolsfólio da futebolsfólio. Ela é a futebolsfólio. E Leon, ele treinou agora muito. Sua equipe joga no final do futebolsfólio contra o futebolsfólio do futebolsfólio. Nós jogamos muito melhor e nós vamos ganhar, diz Anja. Nós vamos ver no futebolsfólio. Dizem um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.